Foi um convite importantíssimo que eu recebi da Opsis Soluções Culturais para participar desse evento chamado Glauci Convida, que já é um nome lindo, perfeito, claro, intraduzível, porque está nele todo o acontecimento. Para começar, dentro desse evento, um dos acontecimentos seria um encontro com a minha tarde. É irrecusável, e com o público, para que houvesse perguntas, respostas, e isso foi fabuloso. Foi fabuloso esse momento, essa oportunidade de estar com ele, que é um dos grandes diretores que esse Brasil tem, e um homem de posicionamento claro, artístico, forte, original, independente. Depois tivemos uma oficina, que foi também algo extraordinário, Mas a ideia era de que a gente tivesse de 20 a 30 alunos. Como houve muitos inscritos, a gente acabou abrindo. E aconteceu que ficou o teatro tomado, a plateia e o palco, e aqui a gente foi se revisando. E praticando, operando as ações em busca de um teatro essencial. Que afinal, era o que as pessoas buscavam ao vir para cá. Encontrar essa maneira de se dimensionar para realizar aquilo que eu chamo de teatro essencial. Um teatro baseado no corpo do ator, na voz, e nesse terceiro elemento, que é o intelecto, a memória, a análise crítica, ao afeto, às sensações, à intuição. E com esses três elementos, corpo, voz e esse terceiro, que é a dramaturgia, se fazer um teatro autoral, onde o ator é o seu autor, é o seu diretor, é o seu coreógrafo. E assim, as peças saírem altamente únicas, porque serão fruto da experiência de cada um e da vontade de cada um em se colocar desta ou daquela forma perante aquele ou aquele outro assunto. A vivência dessa oficina foi muito legal. Depois disso, vieram as três apresentações do espetáculo Vozes Dissonantes. Depois de 12 anos sem vir ao Rio com essa peça, e estar na semana do dia 7 de setembro, é claro que nos encheu de alegria. O teatro está lotado. Então, participar desse evento da Opsis foi significativo ao máximo para mim. Encontrei meus semelhantes e acho que o Rio está muito forte quando eu vejo um evento desses acontecendo. Desejo muita sorte e que continue assim. Funarte fazendo belas escolhas. Opsis foi significativo ao Rio. Opsis foi significativo ao Rio. Bom dia, olá. Pode sentir o quê? Pois é. É o seguinte dia, ou R1 visitou o Rio.